E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, bom pessoal, eu fico aqui com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal, pessoal, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que muitas pessoas me pediram, principalmente lá no meu Instagram, e no último vídeo que eu postei aqui sobre abrir a capela, pessoal, se vocês não sabem, eu meio que abri ela, eu não tinha o material necessário pra poder abrir realmente, então o que a gente fez? A gente foi no fundo da capela, colocou a câmera e aí sim a gente conseguiu ver o que tinha dentro da capela, só que hoje, nós estamos com o martelo, estamos autorizados também pra poder abrir essa capela e ver o que tem dentro, então a gente vai mostrar o que tem dentro, mostrar tudo o que tem na capela e também vai jogar o Ouija lá dentro, o Ouija lá dentro, então vamos ver no que que dá, eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei pra mais vídeos, se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente faz mais alguma coisa aqui no hospital, então clica no botão de gostei, se você tá respirando, ó lá, prende a respiração, ó aqui a iluminação aqui, ó, respirou, perdeu, tem que deixar o like, né, Joana? O que que foi, mano? Você tá cabreiro de novo, né? Não, ele tá, ele tá tentando fazer um zumbiado, caralho. Ah, eu tenho um martelo e um gás. Deu certo? Não. Não sei, não tá dando certo. Vocês não sabem, ele tá tentando colocar gás na arminha aqui, ó, não é arma de verdade, tá? É uma de airsoft. Mas é isso, se você não me segue no Instagram, vai lá, eu postei uma foto no meu Instagram, então você precisa curtir, é vídeo todo dia, às 6 horas no canal, então não perde 6 horas. É o clone todo dia. Clone todo dia, hashtag clone todo dia. Hashtag clone todo dia, vai lá no Instagram e coloca, hashtag clone todo dia, se você for lá eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então clica no botão de gostei pra mais vídeos aqui no canal, e eu acabei de ver que a lente tá suja aqui, ó. Hum, que imundo. Pois é. Mas, Joana, mano, o que que foi? Olha, já tá cabreiro, mano. Meu, tá tudo esquisito hoje, não tá pegando o telefone. O meu nem da Carol funciona, o seu comentário não funciona, cara. Tá. O meu eu não vi ainda, mano. Sério, não tem sinal no telefone, tá tudo zoado, tá tudo zoando pra caralho. E hoje a gangue só viu dois, né, mano? Só dois, cara, então... E tá tudo vendo, mano, vocês devem perceber. Mas viu os barulhinhos, ó. Então tudo aqui vai ser motivo pra ser barulho, tá ligado? Cara, a gente tem um ouija, um martelo, uma pistola, um gás de gelo, um não quis. E um monte de madeira, cara, pra gente abrir. Então. Cara, como que é que vai fazer? Mano, o foda é isso, né, mano? Como é que a gente vai tirar? Então, eu acho que não vai ter como tirar esse daqui, mas se tirar esse daqui, entendeu? Que a gente passa por baixo. Cara, é muito forte. Já vai, não é isso? Fudeu, super. Isso vai quebrar pra caralho. O problema tem que ser pé de carro. Tá indo? Não. Não, esse lado aqui. É. Vamos um pouquinho longe, amor, que senão pode machucar. Não, tá indo, Júnior? Cara, é muito forte isso aqui. Você entendeu, né, Júnior? Porque, tipo, o sinal não dá, velho. Cara... Tipo assim, ó. Esse aqui, o parafuso é maior ou é a mesma coisa? Cara, é um prego muito grande. Cara, só que, tipo... Pra vocês terem ideia, o prego deve ser desse tamanho aqui, ó. Porque essa madeira já é grossa. Essa madeira já é isso aqui. E já tá na parede. Pra o prego travar, ele tem que ter mais isso aqui. Aqueles pregos gigantes, cara. E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vale a pena lembrar, pessoal, que nós temos autorização pra abrir a capela. Inclusive, é bom a gente contar um pouco da história dessa capela antes, né, velho? Claro que sim. Isso tem na internet, não é a gente que tá dizendo, não, hein? Não tem sinal. Eu sei de cabeça. Por quê? Muito barulho, velho. Não, mas é a chuva, pô. É a chuva. Ah, não tem se sabe. Nunca se sabe. Tá, mas tenta ver. Ah, o que é foda que não tem nem sinal, né, velho? Não tem sinal, eu sei de cabeça. Vamos ver se o meu pega também não, gente. Ó, o GPRS, se liga lá. O meu nem isso. Ah, tem duas histórias que a gente conhece. Uma contaram pra gente aqui, a outra a gente encontrou na internet. Esse hospital aqui que a gente tá, era realmente um hospital aqui em Curitiba. O nome dele era Hospital São Carlos. Pelas histórias que, inclusive, já contaram até nos comentários do seu vídeo, todo hospital, basicamente, tem uma capela, que é onde as pessoas, tipo, familiar, se reúnem e vêm rezar pelo parente que tá internado, que tá doente. Pelo que eu me lembro, a história daqui era que as freiras que comandavam aqui esse hospital, que era um hospital católico, elas fizeram, eu não sei como chama, porque pra mim, freira era do bem, mas enfim. Elas fizeram, digamos, um pacto, sei lá, e falaram que se alguém era, se abrisse essa capela? Se abrisse, não, se, acho que se tirasse o santo da capela. O santo, se não, se tirasse o santo da frente no hospital, né? Não, essa é outra história. Essa é outra história? É outra história, tem duas, tem a da capela e a do santo. Então, se eu não me engano, essa daqui era que não podia abrir a capela. É, é verdade. Não podia abrir a capela, porque senão o hospital ia falir. Não podia e ninguém tocava. Até que um certo dia alguém abriu a capela e nos dias seguintes o hospital começou a ir muito mal e tiveram que fechar. Começo do século XXI que ele fechou. A outra história que tem nesse mesmo hospital não envolve a capela explicitamente, mas dizem que continua sendo o hospital católico, portanto aqui o nome é São Carlos, e tinha uma imagem de um santo na frente do hospital, na entrada, bem no chão da entrada. E todo mundo rezava pra esse santo. E dizem que, é, tinha, as freiras que trabalham, que viviam aqui, diziam que não podia tirar o santo da frente do hospital, porque o hospital ia falir. E tiraram e o hospital fechou. Tudo envolve a mesma história, a outra, a segunda não tanto sobre a capela, mas tem a ver com o santo, então tem a ver uma coisa com a outra. Não sabe qual que é a verdade, mas... Fazer uma queda, ver onde tá mais frouxo. Cara, tem uma sensação... Aham, é uma coisa aqui. Aqui embaixo, é onde tá mais frouxo. Cuidado pra bater a cabeça. Ó, tipo, saiu de boa, tá ligado? Ah, aqui saiu, saiu os dois. Saiu de boa os dois. Tá. O problema tá saindo embaixo e em cima. Saiu. Ah, ele deve ser óbvio. Ó, pelo menos dá pra passar pro lado agora. Tipo, eu acho que não é bom a gente soltar lá em cima, mas é bom a gente, ó, abrir aqui, ó, dá pra passar de boa aqui, ó, tá ligado? Não é certo, é soltar tudo pra correr depois. Não, o certo não é coisa lá. Tipo, depois a gente dá umas batidinhas, fechou, entendeu? Por que que já vai tá fechado? Aqui é o lugar que tá mais preso. Essa chave emperra. Então, a galera acha que, tipo, naquela hora lá, a porta tava aberta e a gente, tipo, fingiu que tava coisando. Olha aqui, ó, filma aqui, ó. Eu tô botando muita força, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Tem que empurrar muito essa porta. Tá ligado, tá ligado, velho? É muito forte essa porta. Foi? Abriu? Abriu. Nossa. Parece que tava uma coisa assim, cara. Parece, aquele dia, cara, parece que quando abriu ela voltou, cara. Eu juro, ela voltou. Eu também, eu tava do teu lado e eu vi. Boa, eu não vou entrar aqui nem fudendo. Você não vai ter que entrar comigo pra filmar. Ok, eu vou gravar, eu vou filmar e vou coisar. Não, a gente filma de fora, velho. Ah, mano. Gente, olha o cheiro que tem nesse lugar. Não, velho, o cheiro é horrível, cara. O cheiro é horrível. O martelo tá aqui. Tá, qualquer coisa a gente usa o martelo, tá, galera? Tá. Pega, qualquer coisa pega o topo. Esse espacinho aqui pra poder sair e entrar. Eu sei quanto você vai precisar. Ah, tá. É, tem que estar a primeira. Gente, o cheiro, ó, o cheiro. Não, cedinho, velho. Tô com medo de ir, tá? Nossa, cinturou, velho. Me dá, me dá, me dá, me dá. Nossa, que cheiro de coisa. Ô, fica aqui comigo, você aí, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu não vou soltar. Eu tô aqui. Oi. Oi, meu Deus. Mano, velho. Oi, velho, olha o cheiro disso, mano. Olha, pra quem queria ver a capela. Ah, vai ter duas. Sei lá, vai saber, ó. Agora assim a gente consegue ver tudo bonitinho. Segura, segura o quadro. Tem oração, tem uns saltos aqui, ó. Meu, tá cheio de... Segura, 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 segura. Você vai entrar? Já não. Cadê a pecinha? Não, não sei. Tá na bolsa, eu acho, tá na bolsa. Bolsa preta. Tá no pé, eu deixo que eu vou pegar a bolsa aí. Vou passar aqui. Ó, pessoal. Meu, cobre, eu venho. Você vai se baixar? Vai, vai, vai. Eu não consegui fritar. Ah, eu não consegui fritar. Não precisa ouvir pra todo mundo entrar agora na frente? É pior que pra fora. Não é não. Meu Deus. Eu acho que é melhor ficar na fora, né? Ai, gente. Ai, minhas costas. Arrebentei minhas costas, entendeu? Ai, se... Agaçou no prato. Acho que tá aqui. Aqui. Caralho. Gente, que lugar é o que, filho? O que que tem no chão? Deixa eu olhar. Ai! Cadê não? Aqui embaixo. Onde? Embaixo eu arrebiso uma puta maranha. Onde? Tem que parar lá. Tem sim, velho. Puxa a revista. Cuidado. Não, não vou puxar a revista. Vou puxar isso aqui. Calma aí, deixa eu ver. O que é isso? Olha aqui. Peço saúde para o papai e para minhas filhas. Sei paz, fé, um futuro brilhante, saúde para todos nós e eu prego pra minha mãe. Tem mais coisa atrás. Com o poder de Deus e Virgem Maria, minha Nossa Senhora, não sei, Auxiliadora, não sei, Nossa Senhora Aparecida, elimine, ilumine, suponho e dê saúde para o pai que tenha muitos anos de vida para que ele possa ficar junto com a gente e dê saúde, paz e harmonia para todos nós. Gente, que horror. Vou levantar esse aqui. Aqui ó. Ah, ali ó. Não, não vai. Olha o lugar que as filhas só ficavam pra orar, né? Não freira, isso daqui é pra visitante mesmo. Hã? Aham. Olha aqui, gente, quanto quadro. Tá vendo esses quadrinhos? Estão todos aqui. É, então tiraram, né? Foi tirado, aham, porque tem prego aqui. Ali dois, aqui um. Será que você não ia? Tem coisa aqui ó, segura aqui. Tá vendo? Faz cuidado, pode ter muita, muita energia. Uhum. Tem um copo aqui ó. Capela, capela, tá escrito ali ó. Caralho, tiraram a plaquinha. Pera aí, segura aqui ó, eu preciso que alguém segure aqui que eu vou tacar a câmera lá dentro. Tá vendo? Me dá um dos telefones aqui. Nada. Nada também. Tem coisa do outro lado também. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Hã? Tem muito documento. Tem muita coisa, me dá uma aí pra eu ler. Não posso colocar aqui porque... Aula de violão. Toda a igreja aqui estava para o encontro com Deus. Ele mesmo marcou para... É música. É? É. Ou é música ou é oração. E pensar que essa porta aqui é a porta quietinha aqui dentro, velho. Uhum. Aqui é onde tiraram a plaquinha, velho. Olha ali onde tem água dentro. Ouviu? Você ouviu? Quando trava o pé e faz rir. Uhum. Se der que tem alguém que chuta essa madeira aqui, eu faço essa madeira voar. Na hora do susto. Tem foto. Tem foto da pessoa aí? Tem. Vou filmar de longe para não mostrar a pessoa para a gente ficar, pessoal. Mas a gente achou uma foto 3 ou 4 aí. Tem de oração. Certeza que ela foi internada aqui, né? Aham, aham. Tipo, eu voltei e tal, velho. Vamos lá? Estou aqui, reunido nessa sessão. Eu, Henrique. Eu ordeno que se tiver algum espírito tentando contato, que venha até o tabuleiro Ouija e faça a sua presença. Eu, Henrique. Então, vamos lá. Teste. 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 Amém. Se tem algum espírito aqui na capela que faça uma batida ou se manifeste através do tabuleiro Ouija. Você percebeu que começou a chover do nada, né mano? É muito forte, velho. Dê-me o sinal. O que foi isso aí? Foi isso que eu tocava. Foi o portão lá? Não sei, velho. Foi muito pertinho daqui. Foi muito do lado. Cara, não dá pra ver nada ali, velho. É muito escuro. Mas foi aqui do lado, mano. Foi aqui atrás, vai estar do nosso lado, velho, esse barulho. Tá, vai logo. Não foi trovão. Não foi trovão. Tem algum espírito aqui comigo? Faça um sinal. Tchau. 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 Tchau de novo. Não é cachorro não. É porta. Tchau de novo. Sabe porta? Ih... Venha até mim. Você ouviu não? Eu tô ouvindo também tá? Vamos. Vem até o tabuleiro Ouija e se comunique. Caralho, velho Meu Deus, velho O que que foi isso? O que que aconteceu, velho? Meu Deus Meu Deus O que que foi isso, velho? O que que aconteceu, Carol? Gente, eu Tô muito mal, velho Deixa eu sair Alô Alô Meu Deus, cara Onde foi esse barulho? Gente, você até nas fotos do meu agora Vai logo Vai, joga Tem alguma coisa lá fora, gente Vai logo, joga Quer que você se atira, Carol? Vai logo, joga Isso foi porta batendo, ó Eu me assustei, mas eu não sei Foi só ouvir, Tania Vai batendo Tem alguma coisa ali fora A gente vai logo, né Cara É, tá tendo um discurso aqui, Carol Foi uma porta, velho Mas foi muito forte Carol, qualquer coisa Você atira aí, Carol Pelo amor de Deus, Carol Se tem algum espírito Aqui na capela Que queira uma comunicação Venha Até mim Ou tabuleiro ou ouija E se faça presente E aí E aí Se tem algum espírito aqui na capela, tente uma comunicação clara comigo. Meu Deus do céu, Carol. Gente, já deu, né? Meu Deus do céu. Cuidado, Carol. O que foi isso, mano? Que batida foi essa, velho? Ela tava isso aqui, não foi? Carol, eu tô conseguindo segurar a câmera ali. Tô tremendo demais, gente. Será um sinal que você queria na memória? Gente, como que a gente sai daqui? Vamos lá. Ai, 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 ai. Essa aí já vem, cara. Você não roscou tudo. Segura, me ajuda aqui. Eu tô com muita coisa, velho. O que você tá procurando aí, velho? Vai, vem, vem. Quem que sai primeiro? Vai você, cara. Vai, 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 vai. Só sai daqui. Tô segurando. Carol, depois você atira, Carol. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Obrigado.